Essa aqui é a realidade de muitos casais, presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade, se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair com muita história Então fala aí que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair com o ruim da história Então mente aí que a culpa é nossa Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que você não quer sair com o ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que você não quer sair com o ruim da história Então mente aí que a culpa é nossa Mais um abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem farinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Por falta é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Por falta é quando você me chama de amor E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Mais uma gente Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar no celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Bora Tiago Aquino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele indicar Que sou eu O que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele indicar Que sou eu O que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou A raiva que cê quer por perto Nadison, o farinha Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida e te deixar na mão Queria ser o cara que vai chegar em você Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você Lembrar de mim sem querer Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? 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 Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Bora, Cristian, velho Bora, Deus, Senhor Parece que você nem sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstro, você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a começar, vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro juninho Eu me convoco a salvador, tamo junto Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Vou começar a começar, vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira A filha boiadeira A filha boiadeira A filha boiadeira Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço silencial pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Cai a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Garçom, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Ou manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cobrar, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Sabe quando a gente terminar um relacionamento E sente um ali Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso, ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém O nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Foi, balde Tô indo te buscar, vida A galera dos paredões de Estouro Ferinha Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Mas nada paga a minha saudade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde Mais uma Mais uma pros apaixonados Na de Estouro Ferinha Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso E essa é a cereja pra paredão 3.0 Pesado demais O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco